Roxy e Rudeus ficando juntos aconteceu de maneira um pouco diferente, tendo sido Rudeus quem começou a tomar iniciativa quando eles dormiram juntos. Obviamente tudo começou com a Roxy indo até Rudeus, consolando ele já tendo essa intenção, porque ela tinha conversado com ele análise sobre isso, conversa que o anime cortou. Mas ainda assim, embora Roxy tenha começado a situação, foi Rudeus quem fechou ela, ele não foi empurrado por Roxy como aconteceu no anime, muito pelo contrário. Por outro lado, Rudeus estava quebrado mentalmente em um conflito enorme entre se sentir culpado pela morte de Paul por vários motivos, ao mesmo tempo que está irritado por ele ter o salvado, Rudeus que nem se considera o filho dele. E sim, Rudeus não se considera filho do Paul, ao mesmo tempo que ele era filho dele. E esse conflito na cabeça de Rudeus que o anime mal colocou, foi bem raso, era algo muito importante. Mas bem, além disso, teve outras coisas que o anime também cortou consideravelmente e hoje eu vou falar para vocês, mas antes disso, considere se inscrever aqui no canal para me apoiar e claro ajudar o meu trabalho. Muita gente assiste meus vídeos e não é inscrita e a sua inscrição não demora nem um minuto, é só um cliquezinho e ajuda tremendamente o meu trabalho. Deixa o like também para apoiar o vídeo e agora vamos para o conteúdo. Começando por aquela pequena cena sobre a vida passada de Rudeus. Isso é algo que eu abordei no meu vídeo passado, já que eu achei que essa parte não seria adaptada. Mas de qualquer jeito, o anime foi bem rápido e cortou muito dessa cena também, então se você quiser saber como ela foi completa, assiste meu vídeo passado de Mushoku Tensei que você vai aprender tudo. Pois bem, após ser seu coração quebrado ao descobrir a condição de Zenith, Rudeus passou dias em sua cama, acordando e dormindo, repetindo esse processo várias e várias vezes, sem fazer nada além de dormir e acordar. Quando ele dormia, seus sonhos repassavam a morte de Poe, a sua luta contra a Hydra, quando ela atacou, quando ele protegeu Rudeus. E então ele acordaria, mas não teria forças para se levantar da cama ou fazer qualquer coisa, apenas querendo fazer nada. Rudeus não conseguia parar de pensar em Poe. Ele não era o melhor ser humano, ele era horrível com as mulheres, um completo excepcionista, ele adorava se exibir. Nem mesmo o melhor pai que ele poderia ser, ele foi. Afinal, antes de salvar Zenith, ele disse para Rudeus salvar sua mãe, mesmo que isso o matasse. Além disso, ele era fraco contra as adversidades do caminho e sempre bebia para fugir da realidade. Poe basicamente foi um verdadeiro fracasso. Mas Rudeus ainda assim o amava. Não o mesmo amor que Poe sentia por ele. Rudeus não o via exatamente como um pai, mas como um parceiro. Quando eles conversavam, eles eram iguais, eles eram amigos. Mesmo que ele nunca tivesse pensado em si mesmo como filho do Poe, ele amava Poe. Mas Poe era diferente. Ele via Rudeus como seu filho desde o início. Ele, que era um recluso de merda reencarnado, ele era considerado família pelo Poe. Mesmo quando falhava como pai, Poe nunca hesitou em pensar em Rudeus como família. Nunca o tratou como estranho. Rudeus sempre foi o filho dele. Mesmo carregando fardos pesados demais em suas costas, Poe sempre agiu como um pai e fez tudo o que podia pelo bem de sua família. Dedicando seus últimos anos inteiramente por eles. Até mesmo usando seu corpo como um escudo para Rudeus em seus momentos finais. Para Rudeus, tudo isso era estranho. Porque ele não é filho do Poe. Mas ainda assim, Poe era seu pai. Rudeus considera Aisha e Norn como filhas reais de Poe. E não ele, um falso. Pensando que se Poe deveria proteger alguém, que fossem elas. E é por isso que no começo do episódio, o Rudeus pergunta o que Poe estava pensando ao deixar as duas sozinhas. Ao deixar suas duas mulheres sozinhas também. Porque ele escolheu salvar Rudeus às custas de sua família. Mas para Poe, ele tinha duas filhas, duas esposas e um filho. Rudeus era tão importante quanto qualquer outro para Poe. E o Rudeus aqui, pensando nessas coisas, se afogou em auto-piedade. Repetindo várias vezes os motivos pelos quais Poe não deveria ter salvado ele. Por que que Poe salvou ele. O Rudeus ficou repetindo esse ciclo várias e várias vezes. Ele não sabia o que deveria dizer para suas irmãs. Como cuidar da Zenith. O que fazer a partir de agora. Rudeus estava em um enorme conflito. Mesmo que ele nunca tenha ficado triste pela vida dos seus pais, a sua vida passada. Agora ele chorou e chorou até ficar exausto quando Poe morreu. E assim Rudeus continuou nesse ciclo. Chorando, dormindo, acordando. Pensando, chorando, dormindo, acordando. Ele ficou preso sem fazer nada. Ele sabia que tinha coisas que ele precisava fazer fora do quarto. Mas ele não tinha forças para isso. Ele não conseguia sair do seu quarto. Até mesmo Lília e Elinálise foram falar com ele algumas vezes. E ele nem registrou o que estava acontecendo. Ele apenas balançava a cabeça e falava sim. Rudeus apenas pensava em situações hipotéticas do que ele poderia ter feito para evitar a morte de Poe. E enquanto essas várias situações se passavam pela cabeça dele. Nada aconteceu. Porque Poe já está morto. E Rudeus nunca mais o verá. Passando então para outro lugar. No pub que o grupo costumava se reunir. Quatro pessoas estavam reunidas. Elinálise, Gizzy, Roxy e Tauhand. Aqui eles falavam sobre a morte de Poe. Sobre como ele morreu protegendo a sua família. Que é uma forma que ele realmente gostaria de ter morrido. Se for para morrer, que seja protegendo os seus. Embora por outro lado, com a condição de Zenith, talvez ele não gostaria muito de morrer. O estado de Zenith, que inclusive foi um choque para todo o grupo também. Já que todos eles conheciam a pessoa incrível e muito energética que ela era antes disso tudo. Mas eles são aventureiros. E a morte sempre está próxima. Então eles têm essa habilidade de saber aceitar isso. Mesmo que eles amem alguém quando essa pessoa morre. Eles aceitam isso. Eles seguem em frente. Tauhand levanta a questão de que Zenith ainda está viva. Então talvez ela possa ser curada. Mas infelizmente não existem histórias de pessoas que foram salvas em uma situação como essa. Afinal até agora, quando a mente se foi. Quando o problema é com a mente de uma pessoa. Infelizmente eles nunca acharam uma cura. Nem mesmo com magia divina. Ele análise diz que mesmo que ela reaprenda a andar e falar. Suas memórias não irão voltar. Não explicando como que ela sabe disso. Mas deixando claro que entende o que está acontecendo. Provavelmente já tendo visto algum caso semelhante durante a sua vida. Já que ele análise é muito vivida. É uma elfa que viveu por muito tempo. Tauhand então levanta a questão. De que o problema mesmo é Rudeus. Atualmente é como se ele fosse uma casca. Assim como a Zenith. Eles entendem como que Rudeus se sente. Mas se as coisas continuarem assim. Elas ficaram muito ruins. Ele não come nada. Não deu sinais de seguir em frente. E está ficando cada vez mais e mais magro. Ele tem a sombra da morte em seu rosto. Se for deixado sozinho. Provavelmente ele vai acabar morrendo. Roxy logo diria que ela gostaria de tentar animar Rudeus. E Gizzy olhando para Elinalise. Pergunta se não foi ela quem disse. Que era importante ter sorte em momentos como esse. Mas Elinalise responde que ela não pode ajudar com isso aqui. Deixando Roxy confusa sobre o que eles estão falando. Até Tauhand explicar que os homens são bem diretos. Apenas de álcool e uma mulher para que eles durmam. E eles terão energia novamente. Deixando claro que bom. Essa sorte é o ato de ir para a cama. Gizzy diria que Elinalise sempre foi boa em consolar homens. Mas é incomum que ela não esteja em cima do Rudeus agora. E Elinalise também não suporta ver Rudeus nessa situação. Ela queria ajudar ele. Possivelmente até dormir com ele para o ajudar. Mas ela sabia que ao voltar para casa depois disso. Ela teria traído tanto Cliff quanto Sylph. E nem mesmo Rudeus seria capaz de lidar com isso. E quando Roxy meio nervosa questiona porque Elinalise não o ajuda. Elinalise então conta sobre Rudeus ser casado. Sua esposa ser sua neta. E nesse momento Roxy ficou completamente chocada. Ela logo se lembrou de como tem agido com ele durante todo esse tempo. Pensando que ele era solteiro. E como que ele foi muito receptivo com ela. E isso a fez imaginar que provavelmente é apenas porque ela é uma conhecida então. Ou seja, o homem ideal dela com quem ela esteve flertando durante todo esse tempo. Na verdade Ben é casado. E não estava realmente flertando. Apenas sendo legal. Roxy quis gritar perguntando por que ninguém contou isso a ela. Mas ela não o fez. Ela sabia que neste momento seus sentimentos não eram o que importavam. Roxy logo pergunta se mesmo nessa situação os dois não seriam perdoados mesmo se fizessem o ato apenas uma vez. Mas Elinalise ainda diz que não poderia ser ela quem fizesse isso. Com uma clara tristeza em sua voz e frustração no seu rosto. Porque ela realmente não pode ajudar Rudeus. As consequências seriam demais. Elinalise não queria se intrometer no casamento de Sylph. Mas ela queria ajudar Rudeus. E ela estava confiante de que se eles ficassem juntos ela conseguiria fazer ele ficar sob dois pés novamente. Quando ela aponta então que Gizze poderia levar ele para um bordel. Gizze diz que Rudeus provavelmente não se animaria muito ao fazer com uma garota qualquer. O que ele tem razão. Rudeus não se animaria muito com isso de qualquer jeito. Nesse momento tudo que o grupo queria era pegar Zenith e Rudeus e cair na estrada. Afinal já se passaram seis anos desde o deslocamento de Fitoa. Seis anos que eles estão na estrada trabalhando nisso. Eles nunca imaginaram que o grupo se reuniria novamente. E o deslocamento fez isso. Eles se reuniram, se reconciliaram, fizeram as pazes, lutaram lado a lado. A única coisa que faltava era recuperar Zenith. E então achar Gizzeleine para que eles pudessem viver juntos. Assim como aconteceu no passado. Talvez até mesmo voltar a trabalhar juntos. Mas com a morte de Paul, uma sensação de exaustão indescritível se abateu sobre todo mundo. É como se tudo que eles tivessem feito nos últimos seis anos fosse em vão. Paul morreu, Zenith está doente. Tudo pelo qual eles trabalharam foi... por nada. E enquanto os três só poderiam imaginar que Rudeus iria ficar bem sozinho. Já que ele é filho de Paul e ele é alguém forte. Roxy por outro lado, não. Ela sabia que não aconteceria assim. Conhecendo Rudeus. E assim, naquela noite, Roxy foi para o quarto de Rudeus. Acelerando para aquela explosão de Rudeus. Roxy é que diria que não entende tão bem quanto ele. Não se sente tão ruim quanto ele se sente agora. Mas ela pode entender ele um pouco. Paul foi quem a ensinou o básico de um aventureiro. E ela pensava nele como um irmão mais velho. Mas pensando em como ela não o entendia. Como ela não sabia como ele se sentia. Sendo um reencarnado preso entre o passado e o presente. Não lamentando apenas a morte de Paul e a condição de Zenith. Mas tudo que acontece em sua vida. Rudeus de repente percebe uma coisa. Desde sua reencarnação, ele decidiu fazer tudo de novo. E até pensou que estava fazendo um bom trabalho. Mas ele esteve ignorando algo muito importante. Que é a discórdia entre ele e a sua família na sua vida passada. Mesmo após reencarnar, ele apenas ignorou aquilo. Ele não tentou se lembrar do passado. Ou se resolver consigo mesmo do passado. Ele apenas fingiu que nada aconteceu. E viveu sua nova vida. Ele ficou ignorando isso. E agora cometeu o mesmo erro pela segunda vez. Ele não conseguiu retribuir nada aos seus pais. Antes que Paul morresse e Zenith adoecesse. Ele repetiu o mesmo erro que não pôde corrigir. Ele tem 50 anos contando todas as suas vidas. E ainda assim ele não aprende com seus próprios erros. Ao reencarnar nesse mundo. Ele pensou ter mudado ao comparar sua nova vida com sua vida passada. Mas agora ele viu que nada realmente mudou. Ele não saiu do lugar. A única coisa que tranquilizou ele nessa situação. Foi pensar que Roxy já passou por algo parecido. E que ela de alguma forma superou isso. Então ele também poderia superar. E ao lado desse pensamento de que ele poderia superar como Roxy fez com a situação dela. Roxy continuou o confortando. E conforme ela o abraçava. Ele se sentia cada vez mais confortado. Sentindo que as coisas ficariam bem. Ele então se lembrou do cheiro dela. E de como sempre que as coisas ficavam ruins em sua vida. Ao lembrar do cheiro dela e dos ensinamentos dela. Rudeus sempre teve forças para seguir em frente. Como por exemplo. Quando ele teve sua disfunção. E apenas ficar pensando em Roxy todos os dias de manhã. Foi o que o ajudou a se manter firme. E assim enquanto ela o confortava. Rudeus puxaria Roxy para seu colo. E ela diria que eles podem fazer isso. E L'inalise a contou que o coração de um homem fica mais leve ao levar uma mulher para a cama. E Rudeus enquanto ouvia Roxy falar sobre isso nervosamente. Simplesmente a puxou para a cama. E então dormiu com sua professora. Na manhã seguinte. O primeiro pensamento de Rudeus foi como explicar isso para Sylph. Ao mesmo tempo que percebia a sua visão mais clara. Seus pensamentos menos nublados. Como se toda aquela ansiedade fosse um sonho. Então Roxy acorda e pergunta como que foi. E Rudeus só pode pensar que ele não podia mentir para ela aqui. Já que na noite passada ele foi terrivelmente rude com ela. Ele se arrependeu de ter feito as coisas de maneira tão forte na cama. Ao mesmo tempo ele não queria elogiar ela. Porque ele é apaixonado por Sylph e achou que seria errado fazer isso. Mas decidiu falar a verdade. Porque ele não queria machucar a Roxy. E assim ele fala que foi incrível. Mas na verdade ele estava perguntando sobre o coração dele. Como que ele se sente agora. O que ele disse que está muito melhor. E para retribuir o que ela fez por ele. Roxy pediria um abraço de Rudeus. Logo, Rude se afastaria um pouco. E perguntaria se ele pode fazer uma pergunta. Enquanto conta uma história para ela. Então ele conta a história de um homem. Que se tornou um recluso. Quando coisas terríveis aconteceram com ele. No caso, ele conta a história de sua vida passada. E então de como ele foi reencarnado. E então a morte do seu novo pai. Perguntando para Roxy. O que ela faria se fosse esse homem. E Roxy que ouviu tudo. Diria que primeiro ela iria no túmulo dos seus pais. Mas Rudeus diz que não dá para fazer isso. Já que está muito longe. Não tendo como voltar mesmo se ele quisesse. E é então que Roxy diz. Neste caso. Tudo que pode ser feito. É valorizar a família que ele ainda tem. E claro, seguir em frente. Dizendo que Paul gostaria que Rudeus fizesse isso. Pedindo que ele olhe para o futuro. E que todos estão o esperando. E ouvindo isso, Rudeus sentiu um peso sair do seu coração. Ele entendeu que as mortes dos seus pais da vida passada e de Paul eram inevitáveis. Um dia isso iria acontecer. E tudo que ele pode fazer é aceitar que aconteceu. Não tem como mudar o passado. Apenas viver o futuro. Ele ainda está vivo e precisa continuar vivendo. Com isso, ele começaria a ficar ansioso em como contar tudo o que aconteceu para o resto de sua família. Ficando ansioso por um futuro cheio de incógnitas. Mas ele não podia fugir disso. A única coisa a se fazer era resolver os problemas em sua frente. Mesmo que ele não soubesse quais problemas surgiriam, ele precisava fazer isso. Um por um aos poucos. Mas ele precisava fazer isso. Foi isso que ele decidiu fazer ao vir para esse mundo. E ver sua vida o máximo possível. E é isso que ele irá fazer a partir de agora. Não importa o que aconteça, ele vai superar isso. Ele precisa superar isso. Seguindo em frente. E aqui, Rudeus sentiu que se libertou das correntes que o prendiam. Sendo salvo por Roxy novamente. Passando pela conversa de Lilia que o anime cobriu muito bem. Na hora de voltar, Rudeus se reuniria com todo mundo e explicaria o caminho a seguir para sair de Begarit. Aqui, era quase como se Rudeus assumisse o papel de um líder. Foi como se ele se tornasse um substituto para Paul. E todo mundo seguiu ele. Todo mundo ouviu ele. Além disso, algumas coisas que o anime não te contou. É que, por exemplo, eles compraram essa carroça para atravessar o deserto. Mesmo sabendo que abandonariam ela mais tarde. Porque eles estão ricos. Eles estão nadando em dinheiro. Gize e os outros contrataram algumas pessoas para mergulhar no labirinto. E pegar os espólios e tesouros que ficaram na câmara da Hydra e além dela. E assim, atualmente, eles possuem uma fortuna inimaginável. Eles estão muito ricos. A divisão dos lucros aconteceu quando o Rudeus ainda estava na cama. Onde, neste caso, ele vai receber a parte dele e a parte de Paul. Que são partes bem grandes. Além disso, tal Hand dividiu a parte dele com eles também. Já que ele reconheceu que não foi muito útil durante a exploração e durante as lutas. Enquanto Vieira e Xerra também dividiram as suas com Lilia. Vendo como seria difícil para eles viver sem Paul agora. E é claro, obviamente, a Lilia daria para ele o dinheiro que ela ganhou. Junto disso, Gize também fez um reconhecimento para tentar achar como que Zenith foi parar naquele cristal. Mas, infelizmente, nada foi achado. Continuando um mistério. E assim, eles começariam a sua volta. Onde, inclusive, Gize compraria essa criatura que parece um tatu gigante. Que é quem puxou a carroça com Lilia e Zenith. E como o Rudeus pensou que esse bichinho morreria se ele ficasse no deserto após eles irem embora. Ele pensou em trazer ele consigo para a Sharia. O levando como um bicho de estimação. Agora, o caminho de volta foi muito bem adaptado pelo anime. Já que a jornada foi bem fácil e sem problemas. Ou no máximo, o Rudeus às vezes precisando da ajuda de Roxy. Já que ele ainda não se acostumou a não ter um braço. Na hora de falar com Roxy sobre Sylph. O anime adaptou muito bem a parte central. Apenas deixando um pouco de lado os muitos conflitos na mente de Rudeus. No geral, foi bem parecido. Mas Rudeus teve muitos pensamentos e conflitos. Porque ele claramente ama a Roxy e dormiu com ela. Mas ele é casado e apaixonado por Sylph. Tendo jurado fidelidade a ela. Sendo ela uma das melhores coisas que já aconteceu com ele. E quem curou ele também. Ao mesmo tempo, Roxy sempre o salvou. E sempre o ajudou muito também. Então ele está dividido e está em claro conflito. Ele já tem uma família, mas ele também ama a Roxy. Mas eu não vou entrar a fundo nisso. Porque novamente, é apenas esse conflito que logo logo se resolve. Como nós vemos no final do episódio. Depois disso, durante a viagem. Eles parariam em Bazar. Para descansar e comprar algumas coisas. Como um pouco mais de suprimentos para a viagem. E souvenirs para levar para os conhecidos em Hanoa. E após a pausa para Bazar. Eles seguiriam viagem. Caçando monstros em seu caminho. Que finalmente sairiam de Begarit. Chegando de volta a floresta em Hanoa. Em Sharia. Mas bem, essa parte inteira. O anime adaptou muito bem. E eu não tenho nada a adicionar. E por hoje é isso. Se você viu até aqui e gostou. Considere se inscrever aqui no canal. Para apoiar o meu trabalho. Porque para você ter assistido tudo isso. De alguma coisa você gostou. E se você gostou me ajude. Não demora nenhum minuto. E sua inscrição ajuda demais o meu trabalho. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo. E comenta aí embaixo o que você achou sobre tudo isso. Suas opiniões. Seus pensamentos. Ou qualquer outra coisa. Comenta aí para mostrar que assistiu até aqui. Agora eu fui. E aí Se inscreva no canal.